O cara prometia que todo mundo ia ficar bombadão, fortão. Só que não, sabe por quê? Produto falsificado. Na verdade, ninguém nem sabe o que tem dentro dessas embalagens. E isso é um caso que vai trazer pra gente aqui os detalhes ao doutor Fernando. Doutor André Fernandes está aqui do meu lado. Doutor, é uma situação complicada porque isso é um crime grave, embora muitas pessoas acreditem que não, mas é um crime que realmente coloca a vida de muita gente em risco, não é isso? Boa noite e obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, boa noite a todos. Realmente é um delito muito grave, é hediondo. Uma pena gravíssima, Fred, de 10 a 15 anos de reclusão. Enfim, é um delito que mostrou ali, após uma abordagem da Polícia Militar, um trabalho muito bem feito. Foi apresentada essa ocorrência na delegacia. Nós entendemos que era realmente uma situação de flagrante. Dois homens foram autuados em flagrante por esse delito. E ali havia, como nas imagens demonstram, material em ampolas, líquido de cor amarela, totalmente sem origem, com vários selos de nomes de anabolizantes diferentes, ou seja, que dá a entender que a cada venda que ele fazia, ele colocava um selo diferente, mas na realidade se tratava do mesmo produto. Então é um delito grave, Fred, contra a saúde pública, de quem quer ficar forte, sem esforço, né? E acaba utilizando desses métodos aí, que com certeza não tem origem, não tem registro, não tem qualquer fundamento. Não sabe nem o que está colocando para dentro. Exatamente, Fred. Para verificar aquela substância, terá que ser feita uma perícia. Agora, delegado, me conte um segredo aqui. Para a gente ter um público muito fiel em Nerópolis, esses caras estavam vendendo para o pessoal lá em Nerópolis, estavam comercializando de fato esses produtos? Eles estavam com uma lista de quatro páginas. A polícia civil irá continuar nas investigações para verificar aqueles nomes, inclusive nomes completos, né? Com a especificação de cada anabolizante. Eles estavam na cidade de Nerópolis ali, então com certeza nós temos a expectativa que havia clientes ali na cidade. Delegado, ele falou o quê? O que que ele é? Como é que ele produzia isso? Ele chegou a contar, não sabia de nada, misturava qualquer coisa. Ele levantou, ele informa que são produtos vindos de um site de aplicativo, que ele faz contato com uma empresa farmacêutica e que ele é apenas um distribuidor, que ele é apenas uma pessoa que vai até o correio, posta a determinada quantidade do produto e envia. que ele não teria contato com o cliente final. Mas isso a gente sabe que não é verdade, até mesmo porque, Fred, ele estava com a lista, com os nomes das pessoas e a quantidade exata e ticada. Cada venda, ele riscava o nome e continuava na sua atividade. Delegado, é importante nós colocarmos aqui que além desse crime, quem compra também esses produtos no mercado ilegal, até mesmo quem compra no mercado ilegal, pode, coloca a sua vida em risco, não é só a saúde, a vida em risco, ainda mais com um produto como esse sem origem nenhuma, né, meu irmão? Exatamente, Fred. São produtos colocados nas ampolas de cor amarela, Fred, mas com intensidade diferente, com quantidade diferente, um está lotado até o nível alto, o outro pela metade. Tudo errado, sem padrão, sem origem. E a Polícia Civil, então, autuou em flagrante os dois, estão nesse momento recolhidos na unidade prisional da cidade de Goianápolis. Silvio, na cidade de Nerópolis, o delegado está fazendo um trabalho junto com a equipe espetacular, então você que está com um nomezinho na lista, que pensou que ia ficar fortão e não ficou, toma cuidado, porque geralmente essas pessoas compram e acabam também indicando esse vendedor para outras pessoas. Produto que ninguém sabe o que é, amarelo, como a gente viu aí nas imagens, sem nenhum tipo de procedência, pode ser qualquer coisa. Ninguém estava colocando para dentro para ficar bonitão, fortão, mas pode é morrer. Então tem que tomar cuidado, viu, Silvio?